E eu, e eu, e eu, e eu Me pode me dar sofrer, caí nesse momento, seria eu Não vou mais me prender, não vou sempre fazer rosto Vou bater na porta da vida, esse é bem vagar Sem ter que me entregar a ninguém Seu amor é pouco Eu quero a base do que eu sou Eu quero a base do que eu sou Eu me vencer de ser seu amor Eu vou a mão dessa vez Forte de braço preta e descer Você de novo Eu vou mornar e ter a base do que eu sou Eu vou a base do que eu sou Eu quero a base do que eu sou Eu quero a base do que eu sou Seu amor não é confortável Dessa vez E eu, e eu, eu, eu E eu, e eu, eu Seu amor só que vai me derrubando Eu quero a paz me oferecer A dizer que sou o seu fã Eu me vencer de ser Seu amor não é confortável Dessa vez E eu Eu me vencer de ser Seu amor só que vai me derrubando 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 Obrigado.